E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Ribaslow HD. Agradeço você de coração pelo apoio pelo carinho. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5, top 10 MCs rapaziada. Então é o seguinte, bora lá reagir que eu já tô fazendo. Hora de mais. Agora mano a batalha vai ser de nível, mas calma porque infelizmente o céu é reduzível. O Breno já começa destruindo. Acertei do cara? Calma que eu já vou rimando, mano agora aqui me é rara. Ah, entendeu? Calma que eu vou te deter o que não sabe fazer o flow, é o que eu aperto contra o C. Ah, uau! 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 Br Nilos abastu rapaziada. Calma que tem mais uma rima queima, daqui é eu. Paraben para você, você trouxe a minigun. Eu também trouxe um Mar, você é John Lennon e eu fã. Trouxe meu beat, você tá certo. Trouxe o tubarão, um beat muito certo. Sabadão voltou para casa, tranquilão? É que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão. Brelos abassou, rapaziada. Boa. 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 Eu vou estar na história do mesmo jeito! Na história do mesmo jeito pra te atirar nesse show! Você quer que eu atire? Quem quer? Grimpom! Grimpom! Tá entendendo? Eu só faço o meu show! O que você faz se chama freestyle! O que eu faço é tipo um pocket show! Esse cara quer rimar! Grimpom! Grimpom! É o TVC de Guarulhos! Soflum! 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 Porque a vitória do Prado Anki é muito notona! Você tem o flow, tem presença! Mas o meu trio tem história! E os MC da Norte? Eu não acho tão legal! Por dentro você é um menino, por fora? Marra e cara de mau! Essa parada! Tá entendendo? Eu sou cabra da peste! É da hora que você é cara de mau! Eu sou a cara da Zona Leste! E os BateBate? Rimas em 3, 2, 1, a vida! E aí, dessa! Joder! Vambora! Vambora! Vai me guardar no bolso! Olha que ridículo! Mas aonde que você vai guardar minhas rimas, minhas inteligências, meu dente e meu título? Vambora! 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 V Agora me fala o que adianta Ele não tá entendendo meu mano Pra casar você se adianta Eu sou do tipo que come quieto Por isso que almoça e janta Leva uma doa, olha pro Orochi Que o ovo dele tá parado na tua garganta Rimas e três Constrói, carai, sou suporte não? Eu também não sou suporte, cuzão O nome disso é freestyle Eu chego lapidando e te mostrando cada detalhe Sabe meu mano, que o nome disso é freestyle Eu não tenho rimado de suporte Eu tenho título com postline Vira o que não adiantou nada Por isso que ele não avança Ele não entende de nada E não é misto inteligente Ele só se cresce como homem Se tiver na frente de criança O cara do dez anos de corre Tá brindando na minha frente Sou rimado de porada Você é meu saco de bocada Você sabe, eu sou da tropa do Leléu Mas tem criança do apoio armado Que o Sabo é Mas o Sabo é Mas eu sou o Sabo é Que virou Deus Você não entendeu Por esse último minha rima causa febre Realmente eu vim de reis e rainhas Mas eu dançando o troco Ele nasceu na plebe Eu sou da plebe também Só que na verdade Eu faço improvisada Você falou que você era O povo da corte Por isso na batalha Você virou uma piada Eu vou te ajudar Um parceiro Se eu não venho aqui Apenas para fazer média Minha vida é um filme de ação Com barra tortura Aqui na minha frente Você não passa de comédia Oh my god Oh my god Por isso que aqui eu faço mágica e na sua frente é abra cadabra Eu vou te bater, do que não é literalmente é uma pante a cada palavra Uma pante a cada palavra, nessa levada Não tem homem pra te bater e nem mulher pra te bater Porque a Lili já fez isso na semana passada No papo reto, mas tava aqui no dialeto Eu tô sincero, mas tava aqui no dialeto efêmero Aí quando você vê que você tá perdendo uma batalha Ela apela com derruda sobre gênero Não, cuzão, é rima, porque eu faço a improvisação Você tá usando o argumento que eu falei que veio da sua rima Isso é improvisação, ele falou que a Lili veio me bater Realmente essa coisa veio acontecer Só que pro seu azar e a falta do seu sonho Entende, JP, que nunca vai ser você Barrazinho, eu tô cansado disso Você tá ligado que você tá fazendo a minha batalha Se você jinta todas as minhas batalhas em seis anos Mas se essa porra dá um disco Você tá ligado que eu me arrisco A porra do seu cérebro, mano, eu confisco Quando você viu um MC no Brasil Transformar uma mixtape feita de improviso Será que é o Dudu? Será que é o Joco ou não? É o Lili, o que é esses dois? Não sei Porque ele acha que faz Mas você não tá vindo pra contar pra depois Eu travo de salvo igualzinho E uma Glock, esse Loki vai achar que joia é de mim Eu respiro e volto pra mostrar o quanto esse cara é ruim Faz uma barração, quatro tempos E no momento eu mato o Liu B Duas perguntas que eu não sei dizer A cura do câncer e segredo é da viking JP Abassu Barra, 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 barra Você acha que isso é o Madi? Eu com o Cante ou eu com você O Magito da Norte é o Lili Ele falou Eu, Dudu e o JP só que pra mim Não é ninguém, perde pro quem Ele sim, apontei do onde Sem apontei, tá também Lembro do papo do sábado feito E cê falou que era fazer direito De barulho cê não era o prefeito Mundo de free, mundo de free Mundo de fruto, que mundo de free Qual a geração o único que faz Tristar e é foda é o Liu B Ele batia, ele respeita Cê não agata, toma e pinta Me tiram e eu trabalho à espreita Posso advogado então vai pra direita Ah, é perra! Da hora, da hora Então rapaziada, agradeço a vocês de coração Pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs Deixa nos comentários Sugestões de temas Sugestões Sugestões de temas, né rapaziada E também deixa nos comentários O que achou do vídeo E também sugestões de próximos MCs Que vocês querem assistir Aqui no canal Eu sou o HD Tamo junto, é dois Falou!